Hebe traz convidados especiais, o velejador Lars Grael e sua volta às competições. Terra Samba lança mais um sucesso. Vanusa e a filha Aretha, a família de Jair Rodrigues, cantando com Pedro Camargo Mariano e Simoninha. Letícia Birkauer, a modelo brasileira que faz sucesso na Itália. Hebe, hoje, dez da noite, após o programa do Rafinho. SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Me compra em meia, Luiz Ricardo. A vela do baú me compra em meia. Se a vela da felicidade ficar vermelha, você pode ser sorteada em uma casa na televisão. Se ficar azul, você vira uma casa na hora. Qual é a diferença de ganhar na hora? Olha no sorteio, tá bom? Olha só, se comprar o carneiro baú, ganha uma vela. Toda vez que pagar a apresação, ganha mais uma vela. Você tem mais chance. E ainda não tem aquela do baú, não? Ai, cuidado. Olha que arredita, Mônica. Olha que gostoso, ó. Está avianzando, papai. Está avianzando, ó. E sim, Lame, o verdadeiro miojo. Veja o sucesso das últimas caravanas de Celso Portioli. Mais de 30 mil pessoas em Jundiaí. Record de público em Campo Limpo, Ferraz de Vasconcelos, Itapevis, Mogi das Cruzes, Poços de Caldas, Indaiatuba. Você também pode fazer sucesso no aniversário da sua cidade ou na sua festa de rodeio. Contrate a caravana Celso Portioli. Uma festa para a família brasileira. Fixação. Apego exagerado. Já de grupos de adolescentes, com fixação, porra. Mais vida, mais sabor. Anote agora o resultado final da telecena de paz. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. E o número sorteado nas rodas da fortuna é 1, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 9. Se você fez 15, 25 pontos ou tem o número do título sorteado nas rodas da fortuna, ligue para 0, 21, 11, 2, 3, 2, 90, 51. A sua novela das oito. No SBT.